Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu tô muito animada porque eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixa que é a caixa do leitor Monergismo de dezembro. É uma caixa bem pesadinha e eu tô muito animada pra falar pra vocês o que vem aqui. Mas antes de mostrar os livros que vieram nessa caixa, eu vou primeiro falar pra vocês o que é o leitor Monergismo, né? A editora Monergismo lançou aí esse serviço que é assim, você vai participar de um clube de assinatura e de acúmulo de pontos. Você pode escolher três modalidades e dependendo dessa modalidade você vai ter acesso a mais benefícios e também a mais lançamentos da editora. São três planos e no primeiro, eu tô aqui com a colinha, tô no site da editora pra dar uma olhada. O primeiro é o plano básico onde você paga R$11,00 por mês e você tem acesso a pontos, né? Por cada compra que você fizer. Tem 10% de desconto em qualquer coisa na loja e tem um frete gratuito por mês. Esse é o plano básico e você ainda tem acesso a promoções exclusivas que a editora vai fazer. O segundo plano é o leitor lançamento. Você vai pagar R$57,90 por mês. E o legal é que nessa modalidade você vai ter acesso, você vai receber na sua casa o principal lançamento da editora. O mais caro também vai acumular pontos, vai ter 15% de desconto em toda a loja, frete gratuito, um frete gratuito e também o acesso às promoções exclusivas. O terceiro plano que, inclusive, é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, o que veio nessa caixa, o leitor ilimitado. Vocês vão pagar R$129,00 por mês e vocês vão receber em casa, nada mais, nada menos, que todos os lançamentos do mês da editora. Então, todos os livros que a editora lançar, você vai receber se você for o leitor ilimitado. E eu já fiquei sabendo lá pelo pessoal da editora que eles vão lançar, no mínimo, 3 livros por mês. Então, você vai fazer parte desse clube nessa modalidade de leitor ilimitado e vai receber, no mínimo, 3 livros por mês. Além de 20% de desconto em tudo, um frete gratuito por mês, acesso a promoções exclusivas e também vai acumular ainda mais pontos. Vocês sabem que a editora Monergismo é super parceira aqui do Sobre Teologia, que eu amo todos os livros que eles têm lá. Eles têm uma proposta muito legal, eles têm muito esse lance da cosmovisão cristã, sabe? Eles publicam muito sobre isso e vocês sabem que a coisa que eu mais gosto de estudar na minha vida é sobre cosmovisão. Então, eu gosto muito, assim, de todos os livros, todas as publicações deles. Então, esse serviço é muito massa, porque você vai receber os lançamentos em casa e antes de todo mundo. Não vai correr o risco de você comprar o livro e receber repetido, porque você vai receber antes de todo mundo. E agora, finalmente, a gente vai ver aqui. Eu tô super curiosa, porque eu não abri ainda. E a gente vai ver o que tem nessa caixa, que, como eu disse, é a do leitor ilimitado de dezembro. Então, tá aqui, veio assim. Vieram alguns marcadores, olha. Gente, eu amo os marcadores de lá, porque são personalizados. Eles fazem os marcadores com os temas dos livros. Gente, tem tanto livro aqui que tá difícil. Tá difícil. Meu Deus! Gente, olha isso aqui. Num papel seda, com o adesivozinho da editora. E, como sempre, eu não gosto de rasgar. Eu tenho mó pena de rasgar esses adesivos. E aqui foi tudo que veio. Gente, pelo amor de Deus! Aí tem, assim, tipo uma cartinha, um recadinho, olha. Com algumas palavras aí pro leitor monergismo. Gente, vamos lá. Vamos aos livros. Como essa aqui é a caixa do leitor ilimitado, esses devem ter sido todos os lançamentos que eles tiveram aí em dezembro. E o primeiro foi esse aqui, o Nascimento do Rei. Eu vi um texto da Ana Paula, que inclusive ela é lá da Monergismo. Ela fez um texto lá no Literatura e Redenção, onde ela citou bastante esse livreto, O Nascimento do Rei, que é sobre o Natal. Gente, tô animada. Agora, um minuto de silêncio para esta capa. Gente, o que que é isso? Quando eu vi que a editora tinha lançado esse livro, eu já amei por dois motivos. Por causa da capa, que é maravilhosa, e porque são textos selecionados de Abraham Kuyper. Então, eu fiquei, assim, muito animada. E ele foi organizado pelo Fabrício Tavares e pelo Felipe Sabino. Gente, olhem aqui, contemplem esta capa maravilhosa. Eu quero muito ler esse livro, ele já tava na minha lista. Eu fiquei muito animada, porque veio na caixa do leitor Monergismo. Agora, olha que legal. A Monergismo lançou agora um selo de ficção. E eu gosto muito de ficção, gosto muito de fantasia. E olha o que veio nessa caixa. A Montanha do Sino, que foi o primeiro livro que saiu por esse selo que se chama Revel. Se chama Revel, esse selo de ficção que a Monergismo acabou de lançar. Gente, com certeza esse aqui vai ser o primeiro desses que eu vou ler. Porque, assim que eu vi que eles lançaram, eu fiquei muito animada. Gosto muito de ficção, muito mesmo. E esse aqui, com certeza, vai ser o primeiro da lista. Agora, o principal lançamento do mês, que foi Cosmovisão. Se você me conhece pessoalmente, ou se você me acompanha há um pouco de tempo, você sabe que minha palavra preferida no mundo inteiro é Cosmovisão. E quando eu vi esse livro, e que tem um olho na capa, que tem tudo a ver com Cosmovisão, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso muito desse livro. E ele tem capa dura. Eu amo livros de capa dura, livros bonitos, assim. E eu já dei uma olhada, já fiquei namorando esse livro, assim, que eles lançaram. E eu vi que é tipo como se fosse uma linha histórica de conceitos aí sobre Cosmovisão cristã. E não poderia existir um livro mais na minha cara. A coisa que eu mais gosto de estudar na minha vida é sobre Cosmovisão cristã. De uns três anos pra cá, o assunto que eu mais tenho estudado é esse. Eu realmente me interesso muito pelo tema. E eu tô muito feliz de ter esse livro aqui em casa. E esse foi o principal lançamento deles. Se você tem o plano intermediário, que é esse que você paga R$57,90, você recebeu em casa esse livro aqui, que foi o principal lançamento. Como eu gosto de fazer contas, sou uma pessoa de exatas, assim, você paga R$57,90 pelo plano lá intermediário, e a pessoa recebeu em casa esse livro aqui. E eu tô vendo aqui no site que ele custa R$92,90. Então, é um bom negócio, e é um negócio muito bom você ser assinante justamente por isso. Porque você vai receber o livro em casa, você vai pagar menos do que você pagaria se você comprasse direto no site. Então, esses foram os livros que quem assinou o Leitor Monergismo Ilimitado recebeu em casa, versão aí de dezembro. E se você também quiser ser um assinante, ainda dá tempo de você assinar agora em janeiro. Esse vídeo vai ao ar no dia 5, e hoje é o último dia, se você quiser ser um assinante aí do mês de janeiro. E você tem até o dia 5 de cada mês pra assinar aquele mês. E pra dar um gostinho aí pra vocês, eu tenho informações exclusivas de alguns lançamentos da editora Monergismo de agora e de 2018. Eu não sei quais são os meses que esses livros vão ser lançados, mas eu já posso adiantar aqui pra vocês que um dos lançamentos é O Universo Ao Lado. Esse livro também fala sobre cosmovisão cristã. Inclusive, tem uma dica aqui pra vocês. Quando eu tava na Consciência Cristã do ano passado, tava numa palestra do reverendo Davi Charles. E eu e uma amiga, que também é a louca da cosmovisão cristã, a gente foi perguntar pra ele um livro bom pra você iniciar em seus estudos sobre cosmovisão cristã. E o livro que ele indicou foi esse, O Universo Ao Lado. Então, você já sabe que vai ser um lançamento aí da editora Monergismo pra esse ano de 2018. E um outro livro, gente, que eu nem sabia, eu fiquei muito animada quando o pessoal da editora me disse, é que vai sair a continuação do livro Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, da Rosária Butterfield. Gente, eu amo. Quem viu meu vídeo de melhores do ano, de 2017, viu que Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, que é esse livro aqui, tá todo marcadinho, foi um dos melhores livros do ano, e com certeza foi um dos melhores livros que eu já li na vida. Então, você já sabe aí que vai ter uma continuação desse livro agora em 2018. Eu vou deixar o link aqui no box de inscrições, direto pra assinatura. Se você quiser fazer parte desse clube de assinatura, Se você assinar o Leitor Monergismo por esse link, você vai estar contribuindo aqui com o canal, com o Sobre Teologia, pra que o canal cresça. Eu queria muito agradecer ao pessoal da editora Monergismo, que me enviou essa caixa com esses livros maravilhosos, que com certeza já estão aqui na minha lista pra ler. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. E aí